E a Michórdia é uma oferta mel, traga amigos para o mel e descubra quanto podem ganhar em mel.pt e também continente, com a popota e o continente, o Natal é sempre uma festa. O Natal é tempo de paz, é tempo de amor, é tempo de assinalar a estupidez de certas tradições. Sério? Por isso é que era só tempo de paz e tempo de amor? Não. É também tempo de escarnecer e amesquinhar outras culturas. Por isso é que as pessoas gostam tanto do Natal, aliás. Olha, então e que tradições ancestrais é que vais enxuvalhar-se? Vanda, por exemplo, Jolakotornin, o gato de Natal islandês. Vamos todos rir sobranceiramente desta tradição. Não, estupidez! Não, estupidez! Bom, estúpida esta tradição. Consiste em que? Bravo, casco, bom timing. Ora bem, Jolakotornin, eu sei, eu sei. Não faz mal. Jolakotornin é um gato islandês que é vilhaco. Se as crianças islandesas não se portarem bem, Jolakotornin, o gato vilhaco, come-as. Como é que Jolakotornin, o gato vilhaco, sabe se as crianças se portaram bem ou não? Porque na Islândia, as crianças que se portaram bem, receberam roupas novas como prémio. E portanto, Jolakotornin, o gato vilhaco, anda à procura das crianças que têm roupas velhas, porque são as que se portaram mal. E se uma criança se tiver portado bem, mas vestir umas roupas velhas, sei lá, só para fazer assim uns trabalhos de pintura, por exemplo? Não, Jolakotornin, o gato vilhaco, está se borrifando para eventualidades dessas e come a criança na mesma. E se uma criança vilhaca tiver guardado roupa nova, ainda com as etiquetas do ano anterior, onde em que se portou bem, e a vestir no ano seguinte em que se portou mal, mas assim enganando, Jolakotornin, o gato vilhaco? Em princípio, Jolakotornin, o gato vilhaco, não se deixa enganar, porque é um felino vilhaco que está atento às novas tendências e consegue distinguir a coleção outono-inverno do ano passado deste ano. Porque além de ser um gato vilhaco, ele sabe de moda. Ai, é fecha-lo também. Sim, sim. Olha, tens mais palermismo cultural de outras paragens? Sim, sim. Agora vamos rir sobranceiramente das tradições de Natal da Catalunha. Estupidez! Estupidez! Em que é que consiste a palermismo cultural com o catalã? Os catalães acrescentam um boneco muito específico ao presépio deles. Eles viram, e bem, que a cena da natividade não estaria completa sem uma figura especial que eles incluíram no presépio. E que figura é essa? É, como seria de esperar, um senhor a fazer cocó. Um senhor a fazer cocó? No presépio? Estou-te a dizer? Então. Chama-se El Caganer. Não pode! Juro, juro, pá. Sim, sim. El Caganer. Está de cócoras, tem as calças para baixo e encontra-se a fazer cocó. No presépio, notem. Portanto, está a Sagrada Família, o menino, e ao lado um senhor a fazer cocó. Olha, eu olho com grande altivez para essa tradição, confesso-te. Querem ouvir outra tradição de Natal catalã? Empa, não tenho certeza. É um barrote de Natal. Eles têm um tronco de madeira, ao qual eles pintam uma cara, acrescentam umas perninhas e tapam com um cobertor, notem, para ele não ter frio, o tronco, pronto, um barrote. Na véspera de Natal, colocam o barrote de Natal na lareira de Natal e começam a bater-lhe com paus. Para quê? Para que ele faça cocó. Juro, epá, juro. Vão à internet ver. Pesquisem, Puping Log, Puping Log, chama-se Cagatio, chama-se assim. Juro. Agora digam-me se vale a pena estes intercâmbios culturais. Vocês sentem-se mais ricos? Enriquecemos de alguma maneira? O que o catano é que enriquecemos? Se tudo redunda em cocó, como é que se enriquece? Nós já tínhamos falado de xixi nesta manhã, faltava de facto. É a manhã mais escatológica de sempre. Meu Deus. São tradições verdadeiras, hein? Começamos o programa a falar de xixi e agora cocó, muito bom. Pá, mas se alguém, epá, eu quero ver uma fotografia de, como é que se chama? El Caganer. Não, El Caganer, tens vários, aliás, não sei se sabem. O senhor de cócoras com as calças para baixo. Atenção, já agora uma nota. Ele está de cócoras. O senhor, o El Caganer. Se alguém conhecer esta tradição e tiver uma figura destas, pá, que fotografia nos mostra. Atenção, há El Caganer. Sim. Por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Ah, não. Pois há, com figuras conhecidas. Ah, ok, podes pôr a cara que tu quiseres, não é? Não posso. E a Câmara Municipal de Barcelona, em 2005, pensou assim. Epá, se calhar isto de um senhor a fazer cocó no Persepio, tiramos, não, não, houve um grande movimento chamado Salven El Caganer, para salvar justamente o Caganer. Ah, não posso. Agora, digam-me se vale a pena nós fazermos estes intercâmbios. Nunca tinha ouvido falar nisso. Gaspar deu ouro. Exato. Bel senhor deu mirra. E um senhor desconhecido. Não, não. Contribui com o que tem. Foi só lá fazer aquilo que tinha que ser feito, não é? A Michonne de Temáticas é uma oferta mel. Traga amigos para o mel e descubra quando podem ganhar em mel.pt. E continente com a Popó tem o continente. O Natal é sempre uma festa. Ainda que tenha ele cagar-se.